Olá, estamos aqui no Conciple de 2010, aqui em Brasília, e nós vamos falar com um participante aqui do congresso. O nome dele é Augusto da Silva Costa, ele é aluno da graduação de letras da UFMG e também professor de português como língua estrangeira do Centro de Extensão de Línguas também da UFMG. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, Leila, tudo bem? Tudo jóia. Bom, ele vai contar um pouquinho pra gente sobre como que você descobriu sobre esse congresso, como que a CIPL atua então lá junto à UFMG. Então, eu tenho trabalhado na área de português para estrangeiro mais ou menos 3 anos, 3 anos e meio e desde então é muito divulgado pra gente, né? Infelizmente a área de português para estrangeiro ainda é uma área pequena, então todo mundo que trabalha fica junto, não tem como a gente se separar. Então, um avisa, aí passa e-mail, que passa e-mail pra não sei quem. Então, é muito divulgado entre a gente. Você sabe, por exemplo, você chega aqui no UNB, eu perguntei onde era o congresso, ninguém sabia. Mas o pessoal de português para estrangeiro do Brasil inteiro, do mundo inteiro, realmente sabe da existência da CIPL e dos congressos que a gente tem todo ano. Então, por divulgação por e-mail, a gente sempre tenta frequentar o máximo possível. E essa participação hoje aqui no congresso, fez alguma diferença pra você como professor? Teve alguma cresce? Qual foi o impacto desse congresso aí na sua vida profissional? Perfeitamente. Além da participação, a gente fez a apresentação também. No meu caso, eu fiz a apresentação. Então, bom, o objetivo é realmente você divulgar as ideias que você tem e é muito curioso que você encontra com pessoas que têm a mesma ideia que você e você amplia a sua própria ideia a partir da sua apresentação. Então, não só assistir vai fazer você crescer, como você apresentar vai fazer você crescer. E a outra é exatamente o contrário. Quando você está vendo, você tem a oportunidade de ver outras ideias e ver pessoas que estão apresentando o mesmo trabalho que você, que têm a mesma ideologia e que, bom, por distância física, geográfica, você não encontraria. Isso oferece a oportunidade de a gente encontrar e trocar figurinhas, vamos falar assim. É verdade. Bom, e Augusto, fala pra gente um pouquinho como que foi sua comunicação, qual foi o título, qual o tema específico aí dela? Eu falei, bom, a temática era cultura no ensino de português como língua estrangeira e eu falei, então, como que a gente pode abordar o ensino de cultura e de gramática ao mesmo tempo. Até a partir de umas falas de algumas apresentações que eu vi aqui, muita gente pensa que, bom, aprender língua é aprender linguística, aprender a parte linguística do idioma. E, bom, a minha visão era o seguinte, eu acho que cultura e a parte linguística andam paralelamente. Sim, é 50% e 50%. E era isso que eu queria tentar passar na minha apresentação. Como, então, trabalhar cultura no ensino da língua para basear realmente a comunicação do aluno. Não só a parte linguística para ter o objetivo comunicativo, mas também o cultural. Que bacana! Então, muito obrigada, Augusto, e a gente fica por aqui. Obrigado, prazer, meu. E aí 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 Obrigado.